tipo estreia. Ah, muito boa tarde, ladies and gentlemen, senhoras e senhoritas e todos os meus queridos seguidores e visitantes aqui do canal. Eba, fico feliz. Muito bem-vindos ao Bastidores Talk Show, meu programa de entrevista, terceira temporada. Si, 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 eu entrevisto experts do meio do mundo digital. Sempre segmentos expert que tem a ver com o meu barogadó, que é comunicação. Então a gente sempre faz uma ponte entre a comunicação e a expertise do meu convidado. Bastidores Talk Show, terceira temporada, agora com uma pegada que eu misturei a primeira e a segunda temporadas. Na primeira temporada foi um programa de entrevistas. Já na segunda temporada a gente fez um esquema tipo ao live. O senhoras e meu entrevistado, a gente estabelecia três pontos para poder discutir e dava um formato de aula mesmo, uma explanação e sempre com um tira dúvidas no final. E aqui a gente está fazendo um misto. Eu tenho o meu entrevistado, minha entrevistada, convidado especialíssimo, que eu já vou falar quem é. E a gente fala sobre um tema, um dorteador, e traz as perguntas que vocês fizeram. Vocês podem fazer aqui no YouTube, no post que eu coloco sempre sobre lá na comunidade, que é uma aba que a galera não frequenta muito, infelizmente, mas é um feed maravilhoso que o canal do YouTube tem, e também lá na minha caixinha de perguntas, tá bom? Então, leio a gente até. Tenho o prazer, hoje, de receber Eliane D'Amico. Uma dessas mulheres diferentes, multipotenciais, multitarefas, ela é casada, mãe de cinco cachorros, não consegui decorar todos os nomes, mas ela vai contar aqui pra gente. Essa mulher multipotencial tem no seu currículo várias especializações e formações, porque ela não fica parada. E a gente também vai destrinchar um pouquinho mais de como é essa mulher multipotencial, multitarefa, consegue lidar com o consultório, consegue lidar com as suas mentoradas, com os treinamentos que ela ministra, enfim, ela vai dizer melhor pra gente detalhadamente. Hoje a gente vai falar sobre negócios, sobre a mulher empreendedora e os seus relacionamentos amorosos. Como é que a gente consegue buscar um equilíbrio entre esses pilares? E também ela vai falar sobre os treinamentos que ela tem online, enfim, ela tá agitando bastante, janeiro 2021, tem muita novidade. Senhoras e senhores, com vocês a minha convidada, Eliane D'Amico. Eba! Que delícia! Tudo bem? Eu estou dando um stories aqui, né? Porque nós somos antenadas. Isso. Tem que agitar. A gente é dessas, né, amor? Isso aí. E a sua vida, gratidão pelo convite. Que delícia estar aqui com você. Muito obrigada. Viu com você, com experiência, linda. Eba! Eu que fico feliz, porque na realidade, você me convidou primeiro, não foi? Lá no Instagram dá pra fazer uma live? Fizemos uma live deliciosa. Que foi ótima. E aí rolou essa, o que a gente chama de conexão, né? Rolou uma sintonia, rolou uma vibe gostosa. E aí eu fiz questão também de te convidar pra gente trocar aqui, né? Que eu acho que é legal, é importante. Com certeza. Então, assim, dentro do bastidor de talk show, a gente tem uma frase clássica, que é uma frase do marketing, que eu me apropriei, e agora ela faz parte da minha vida, que é, quem é você na fila do talk show? Adorei. Bom, eu sou Eliane D'Ametto, como você já disse, eu sou treinadora comportamental de mulheres, psicanalista, sou palestrante, tenho outras formações aí, e comecei essa minha jornada no desenvolvimento humano, depois de sofrer muito com o relacionamento amoroso, levar muitas lambadas, e viver aí no sofrimento, que eu acredito que muitas mulheres hoje, ainda, se encontram nessa posição, e aí fui buscar ajuda, para entender por que é minha vida amorosa, e aí vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu tinha tanto sucesso no profissional, e tanto sucesso na vida amorosa. E aí fui me descobrindo, me tornei uma especialista, porque consegui restaurar a minha vida amorosa, não deixando de lado a vida profissional, ajudei muitas amigas, e aí comecei a trabalhar com esse nicho de mulheres, esse é o relacionamento amoroso. Então, hoje eu sou uma mulher que dedica o seu tempo a ajudar outras mulheres a resgatar todo o seu potencial que está aí dentro, escondidinho, adormecido, que é coragem, fé, garra, para se tirar o melhor de si, e dar o melhor de si, primeiro, para si, gente, que não adianta você fazer o contrário, e depois... Exatamente. ...e ficar feliz, que é isso que nós viemos desse mundo, para sermos felizes. Eu achei muito legal quando a gente trocou figurinha para afinar aqui o nosso bate-papo, você usou a palavra equilíbrio. Isso. Eu achei muito significativa, porque é um pouco o que a gente busca na vida, manter um equilíbrio, seja ele físico, espiritual, mental, dentro das relações que a gente estabelece, relações amorosas, as relações de trabalho, os amigos, as relações familiares. Então, equilíbrio, eu acho que é uma palavra muito significativa mesmo, e a gente deve revisitar ela, e pegar, e se apropriar um pouquinho, acho que ela deve fazer parte aí do nosso vocabulário, né? Galera aqui, ó, que chegou agora no Instagram, vem para o YouTube, vem prestigiar, o link está lá na bio, estou aqui com a Eliane da Meta, a gente vai falar sobre relacionamento amoroso, porque ela é uma treinadora, ela é expert nisso, e a mulher de negócios. Como é que orna? Como é que orna? Essas dois universos, dois pilares. Então, vem para o YouTube junto com a gente, tá bom? Um grande desafio a ser resolvido, não? Exatamente, Florzinha. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com a galera o templatezinho, ele só como uma forma de nortear a gente, né? Aí eu vou aumentando, vou diminuindo ele, a apresentação. para quem ainda não conhece, todas as minhas artes eu faço no Canva, que eu acho que é um lugar maravilhoso, super intuitivo, não é complicado, é fácil de você... Ih, abriu já no outro. Vamos falar aqui. Ó, abriu lá embaixo. Ah, gente. Quem é você na fila do pão? Então, a galera que for chegando também puder responder essa pergunta, é legal para eu ficar sabendo quem que está assistindo a gente, mesmo que você esteja assistindo depois. Eu quero conhecer o público que está aqui junto com a gente, tá? Então, dizer de onde você é, o que que você faz, para a gente trocar essa figurinha. O meu programa Bastidores Talk Show é um movimento voltado para empreendedores digitais. E a gente bate um papo sempre bem gostoso e bem profundo aqui, às segundas-feiras. negócio versus relacionamento. Qual é esse equilíbrio? Então, para quem não me conhece, eu sou a Pia Manfrone, eu sou artista, educadora, comunicadora criativa. Tenho formação como atriz, como professora de teatro, como diretora no audiovisual, e agora, juntei todas as minhas habilidades e as minhas expertise e estou empreendendo como comunicadora criativa. E ao meu lado, minha convidada querida, Eliane D'Ameto, especialista em relacionamento amoroso. Como ela já se apresentou, psicanalista, teinadora compartamental, palestrante e outras escocitas mais, que ela vai destrinchar aqui para a gente. Deixa eu te botar aqui de novo, já que a gente se apresentou. Vamos, o que você acha de a gente começar você falando um pouco do que você escuta das mulheres? Com certeza. Bom, falando do tema, especificamente, eu acho que é um grande desafio hoje para a maioria das mulheres, algumas levam de boa, mas a grande maioria tem essa dificuldade de equilibrar a vida profissional com o relacionamento amoroso. Muitas, e eu já no meu passado fazia isso demais, era uma fera no trabalho, dava 110% da minha capacidade, do meu tempo, da minha dedicação, do meu foco e na vida amorosa era muito, muito ruim, muito ruim, não era meia boca, não, era muito ruim. Isso foram quase todos os relacionamentos. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é trazer algumas dicas, alguns dados, inclusive, para você entender que você pode, sim, ter a sua vida profissional no ápice, mas levar o seu relacionamento junto. Como? Já vou falar daqui a pouquinho, vou trazer algumas dicas, não vou entregar tudo já, tá, né? Mas é assim, a palavra-chave realmente vai ser o equilíbrio, a flexibilização. Sem essas duas coisas, a coisa dá ruim mesmo, porque o seu foco vai só para um lado, ou a mulher se dedica muito para o lado amoroso, esquece do relacionamento amoroso do profissional e muitas vezes fica frustrada, ou ela faz o contrário, ela se dedica muito para o lado profissional e é infeliz ao lado da pessoa que ama. Então, é isso que eu vou falar aqui para vocês. Puxando a sardinha para o meu lado, a comunicação é importante entre um casal. Puxa, total. O que eu percebo, até por pessoas que vêm se consultar comigo, ou por amigos, enfim, no clube que a gente faz parte, é que muitas vezes tem um fio desencapado ali, que os desejos não são ditos, que entre, de uma certa forma, as regras não são estabelecidas. Tem uma coisa um pouco temerosa, se eu falar isso, a outra pessoa vai ficar chateada e vai me rejeitar. E isso, você acaba se... acho que é anulando mesmo de uma certa maneira. Aí você vai minguando, você vai minguando, você vai ficando submetido ali, até porque a gente tem uma sociedade patriarcal, né? Então, eu acho que está mudando um pouco, eu estou vendo muitas empreendedoras levantando essa bandeira, inclusive, essa é uma... a minha missão, quando eu escolho falar especificamente, trabalhar especificamente para mulheres, é para poder... que essas mulheres levem um pouco mais de uma forma... a sua voz para o mundo, né? O seu... consigam se posicionar, consigam se comunicar, né? E é tão bonito, né? Ver esse crescimento da mulher, né? Tomando conta, explodindo aí todo o seu potencial, porque, gente, não é porque nós somos mulheres, mas mulher é uma delícia, né? A mulher é correta, a mulher é multifaceta, a mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, com a mulher da conta, a mulher é amorosa, a energia feminina é muito importante dentro do relacionamento, né? E também para o seu trabalho. Então, eu fico muito feliz de ver esse crescimento nosso aí nas empresas, no mundo digital, por todos os lados, e muitos homens apoiando e vibrando, isso é muito importante, né? O marido, quando apoia a mulher e vê o crescimento da mulher, e falando da comunicação, é a base de um relacionamento saudável para manter esse pilar profissional e também o relacionamento, comunicação assertiva, uma comunicação clara, gente, direta, algumas mulheres eu vejo nas minhas consultas, têm muito medo de falar realmente por crenças lá, ah, mas eu tenho que ser mulher boazinha, cresceu para ser permissiva, ah, mas e se eu falar isso e deixar de me amar, ou achar que eu sou melosa, que eu sou carente, que eu sou frágil, então muitas vezes vai engolindo o sapo e chega a uma certa altura que você vai engasgar, não tem como. Claro. Não precisa de colocar para fora isso e talvez seja muito tarde, né? O relacionamento já desgastou muito. Então comunicação é a base de um relacionamento saudável. Porque, por exemplo, vou falar de mim, né? Que aí eu tenho mais propriedade. o suposto que a gente chama mulherzinha, né? Eu sou um pouco esse estilo, mulherzinha. Eu gosto da casa, eu gosto de servir, eu gosto de cozinhar, eu amo fazer uma mesa bonita para receber, eu gosto de me dedicar ao outro. Eu sou uma pessoa que às vezes esqueço de mim e sou mais voltada para o outro. Esse é o meu temperamento, né? Eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de gente. E ao mesmo tempo isso também já foi um problema nos meus relacionamentos, porque eu sou uma pessoa do mundo, sou uma pessoa popular, né? Sou uma pessoa conhecida. Então não adianta, você pode combinar com ele. Vamos a Madureira, não sei, eu vou chegar em Madureira e vou conhecer alguém. Vamos para Mauá, eu vou chegar na, eu vou conhecer alguém. Não tem como, é muito difícil, juro por Deus, eu chegar num lugar e não, alguém não vir falar comigo. Ou porque eu conheço ou porque me reconhece na televisão, do meu trabalho como atriz. Deus quiser agora em breve vai me conhecer também como comunicadora. E isso às vezes é problemático nos relacionamentos que eu tenho, que eu já tive, né? Porque eu sou exibida, eu sou engraçada, né? Eu sou uma pessoa para fora, né? E consequentemente as pessoas que acabam entrando, porque como eu tenho, mesmo que eu não fale, eu tenho uma disponibilidade que é visível. então o outro chega com facilidade. E isso volta e meia é um problema dos meus relacionamentos. É isso que eu falo, se não tiver o equilíbrio ali das duas, eu sou analista de perfil comportamental também, como eu queria dizer. E o teu perfil é o mesmo que o amor, que é o influente. E o influente precisa, tem necessidade de conexão com pessoas. É uma pessoa bem-humorada, falante, chega chegando, não tem como, todo mundo quer estar perto porque é uma pessoa otimista, bom humor, inteligente, persuasiva. E aí, se você tem uma pessoa ao seu lado que não compreende, por isso é muito importante entender perfil comportamental um do outro, porque você respeita a individualidade do outro, a necessidade do perfil do outro. Aí você, de repente, se encontra com uma pessoa que é muito tímida, que às vezes é o estável, não gosta de aparecer, fala pouco, ouve muito, mas fala pouco. E aí dá esse conflito porque você explode ali, em aparência, chega chegando e outra pessoa às vezes se incomoda com isso. E aí que tem que ter o equilíbrio, a flexibilização de às vezes falar, não, deixa eu segurar o tio aqui, deixa eu aparecer menos, para dar voz ao outro. Mas aí são os conflitos de personalidade que aparecem também. Porque também faz parte, faz parte do relacionamento e também da neurose de cada um, mas a gente não vai entrar nem nesse mérito. Você dá o vai longe. O que eu acho também, então, é importante essa comunicação, você estabelecer as regras, ter essa clareza, falar sobre o seu desejo, sobre o que é legal para você, sem o receio do outro. Até porque, se não tiver essa sintonia, talvez não seja para rolar esse relacionamento. Porque se eu tiver que ser, eu sempre falo, a gente tem levantado muito essa bandeira no digital, de seja você mesma, busque a sua essência, se revisite. Todo o meu trabalho, por exemplo, mesmo fazendo um trabalho voltado para a comunicação, o meu primeiro pilar é desenvolvimento humano, é o mergulho para dentro. Eu falo, a saída é para dentro. Tanto que eu fui fazer esse mergulho lá com a Rafaela Generoso, que é uma mentora de prosperidade e riqueza, exatamente para me reconhecer, para saber quem eu era, quem é essa pia multifacetada, multitarefa, multitalentosa e que não está satisfeita. Tinha alguma coisa em mim que... Mas isso é meu, eu sou... volta e meia, eu preciso me revisitar, eu preciso inventar alguma coisa, eu preciso fazer uma outra coisa diferente. Isso já é do meu temperamento, isso faz parte. Mas tinha alguma coisa mais do que isso. Eu falei, eu vou precisar fazer algo diferente. Então, a saída é sempre a gente se revisitar, né, Eliane? Como é que você vê isso? Quais são os caminhos que você faz? Dá um exemplo, por exemplo, dos seus treinamentos, onde você visita esse lugar? Eu digo que o autoconhecimento é libertador, né? Nós não podemos mudar algo que nós não sabemos que temos que mudar e aí você vai para a comunicação novamente, dê a oportunidade do outro, saber o que você gosta, o que você não gosta, dando a oportunidade dele melhorar, dele crescer. Então, o autoconhecimento, gente, é o caminho mais assertivo que você terá para ter esse conhecimento sobre você, sobre as suas vontades, sobre a sua missão, sobre o que você deseja da vida. Então, ler bons livros, eu acho essencial. Ah, Eliane, eu não tenho dinheiro hoje para fazer um treinamento, mas hoje tem tantos livros de forma gratuita. O livro tem o poder de mudar a sua maneira de pensar, expande a sua mente. Então, conhecimento através de treinamentos, canal do YouTube é uma preciosidade, olha quantos conteúdos a Pia disponibiliza, eu e outros experts aí de forma gratuita. Então, gente, o caminho é esse, é você se conhecer cada vez mais. Eu tenho alguns treinamentos que eu trago, além do conteúdo gratuito que tem no Instagram, no Telegram, depois a gente fala isso no YouTube, mas eu sempre digo, quer ir para o outro patamar, investe um pouquinho mais e vá para um treinamento mais específico. E é libertador porque você vai saber quem você é, gente, não tem coisa mais gostosa do que você falar, poxa, eu sou isso, as minhas limitações são essas, os meus medos são esses, os meus recursos para enfrentar tudo isso, eu tenho aqui, eu tenho potencial para superar. E aí, tudo fica muito mais simples, não é fácil, mas é simples. Não é fácil. Mas aí, você tocou num ponto, porque é mais fácil a gente ficar quietinho e aceitar no coração e na vida do que está ali. É mais arregaçar as mangas, se vasculhar, se revisitar, dá mais trabalho. Mas também... A cara tapa, né? Porque você olhar todas as suas inabilidades, todas as suas crenças, vícios, tudo de errado que deu e olhar aquele pacote e falar, agora, o que eu faço com isso? Não é fácil, gente. Não. Uma porcentagem muito pequena da população que está lá em cima, que está no topo, que tem prosperidade, que tem um bom relacionamento, que faz o que ama, são poucas as pessoas, porque você realmente tem que sair da sua zona de segurança e encarar a vida. E isso significa você olhar para os seus medos, para tudo que não funcionou, para tudo que te contaram lá na infância e você acreditou e agora você vê que era mentira e te contaram lá e você comprou essa ideia. então não é fácil. É porque era outra mentalidade. Deixa eu aqui. Tchau, gente. Um beijo e um queijo. Vem aqui para o YouTube. Tá bom? Encerrar. Excluir. Pronto. É porque a mentalidade era outra, a sociedade era outra. Os tempos mudaram muito. Graças aos deuses. Agora, então, 2020 foi um ano que veio para mudar muita coisa. A gente ainda está em transformação vendo o que vai ser, como é que vai ser esse novo ritmo de 2021. Então, eu acho que super importar trabalho dá, mas é libertador. Eu acho que é uma palavra que pode resumir um pouco o que a gente está falando. Arregaça as mangas, se revisita, entra para dentro, ressignifica as suas crenças, vê o que não te pertence, mais. Porque tem um monte de coisa, gente. Sei lá, eu vou me dar como exemplo. Sempre é legal a gente se colocar, porque eu tenho propriedade para falar de mim e não falar do outro. Então, eu, que me desenvolvo pessoalmente desde a adolescência. Estou sempre fazendo cursos, sempre fiz teatro, sempre passei no teatro, ou nos grupos, ou nas peças, ou nos trabalhos que eu faço na televisão, ou no cinema. a gente volta e mete uma preparação. Isso tudo sempre é transformador. A gente sempre sai diferente de um trabalho desse. Então, constantemente, eu estou aí. Eu tive já várias profissões, frequentei vários, universos bem diferentes. Então, você sempre está se transformando quando você vai se relacionar com outras pessoas. Mesmo assim, eu precisei me revisitar agora, faz um ano e meio. rever minhas crenças. Eu vi que tinham vários pensamentos que não me pertenciam mais. Discursos que eu fazia, discursos que a gente fala, expressões que a gente usa, uma fala que não tinha mais a ver comigo. Porque a gente acaba se... Isso acaba virando um hábito, né? O pensamento, você de tanto falar, vira um hábito. Por isso, a importância tamanha da gente escutar o que a gente fala e passar a ter consciência maior sobre a nossa expressão. E eu acho que é sempre o ponto de partida, né, Eliane? E nos treinamentos, me fala um pouquinho dos seus treinamentos, pra eu também te conhecer um pouquinho mais. Eu tenho um treinamento online, 100% gravado, que é específico pra isso que a gente falou, pra essa expansão de consciência. Eu digo que é o primeiro passo, quando alguém me procura, ele é necessário de ajuda. Gente, não dá pra ajudar no direct, não dá pra transformar a vida da pessoa em contato gratuito, a gente alivia a dor, mas resolver uma situação de um relacionamento debilitado, resolver uma situação de comunicação ali, de um crescimento na rede social, por exemplo, não dá pra ser por dia. Então, aí eu criei, porque eu digo que é o primeiro passo, onde eu falo sobre crenças limitantes, que é o que, as nossas verdades, aquilo que você tem muito enraizado, pode ser exatamente o que está impedindo você de crescer, seja qual o pilar da sua vida for. eu falo sobre expansão da consciência, crenças limitantes, eu falo sobre controle das emoções, que eu acho muito importante, controle da ansiedade, controle da raiva, do ódio, quando você controla as suas emoções, e isso não é colocar cimento em cima, às vezes as pessoas falam, eu não quero ter medo, eu não quero sentir raiva, é impossível, nesse mundo que a gente vive, não sentir emoções negativas, mas o meu treinamento ensino é você identificar, olhar para aquilo e transformar em algo positivo através de ferramentas que eu trago ali. Então é isso, é o primeiro passo para quem quer sair dessa, uma coisa importante que quando você começou a falar que você se desenvolve desde muito cedo, me chamou a atenção que eu fui buscar ajuda com 47 anos, 46, então mulheres que estão nos ouvindo e homens também, dá tempo, sempre há tempo, não importa se você tem 15 lindos, se você vier com 20, 25, ótimo, mas não importa se você está com 40, 50, 60 anos, sempre há tempo de se descobrir, se redescobrir, na verdade. Então eu fui buscar ajuda com 46 anos, então nunca é tarde, tá bom? Então eu tenho esse treinamento que eu vendo no online, que está lá no link da minha bio, arroba ele andamento, se você quiser dar uma olhada, vai para lá, tem bons maravilhosos e também tem o frequência de amor, que é o meu pupilo, assim, que eu amo, onde eu falo muito de frequência vibracional, essa troca, essa emanação entre amor, raiva, ódio, esse eu entrego ao vivo, pelo Zoom, são os três encontros, é exclusivo para mulheres e é isso, é o start, para a grande transformação, aí as pessoas querem, né, conciliar trabalho, querem ter vida próspera, querem ter filhos saudáveis maravilhosos, querem ficar ricos, mas não querem mudar, né, comportamentos, hábitos, isso é muito impossível, eu fiz uma mentoria e uma frase que o Marcos Rombetta falou, me marcou muito, aquilo que você é hoje, te trouxe até aqui, então, o dinheiro que você ganha, o nível de trabalho, o nível de relacionamento que você tem, condiz com que você saiba o que você é, se você quer ir para um outro patamar, você tem que fazer coisas diferentes, mudar atos, comportamentos, inserir outros ali, então, isso é importante, ter isso na mente, né? Deixa eu ver aqui, já temos aqui gente participando, eu estava na aba do banner, não tinha visto, saúde e alimentação, Ana Barros, querida, está sempre junto, uma delícia te ter, acho super importante essa mistura, o que será? Porque agora me prejudiquei, que eu não tinha visto o seu comentário, será que essa mistura do relacionamento, esse equilíbrio, Ana, entre o relacionamento amoroso, que é especificamente do que a gente está falando e a mulher de negócios, vamos ver Marina, querida, Mariana, Marina não, desculpa, Marina, e nós mulheres, temos muitos papéis, né? Somos mães, esposas, empreendedoras, filhas e ainda somos nós mesmas. Ó, amei, amei, arrasou, isso é tipo, isso aí, é tipo lema, hein Mariana, é tipo um lema, é pra, dá pra fazer um post, um negócio, só a partir daí, adorei. E dentro dos relacionamentos, é sempre importante a cumplicidade e o respeito, né? Eu acho que a mistura que ela quis dizer, então é cumplicidade e respeito, acho que é isso, né? É, é porque veio em dois separados. E também, não pode rolar de se anular, perder a sua essência. E isso acontece muito, né Ana? A gente acaba, a gente vai também num ritmo muito acelerado, né? Num moto contínuo, que a gente acaba entrando num certo piloto automático, né? E o mundo veio até frear um pouco, um pouco não, bastante isso, né? Pra gente parar e rever os seus valores. Tanto que agora, saiu uma matéria, eu vou até falar sobre isso lá na minha jornada da comunicadora, saiu uma pesquisa falando da comunicação, das novas tendências, né? E a gente continua com uma tendência forte na comunicação visual. Ela é o que mais tem comunicado. Isso quando a gente tá falando aqui do online, né? Através das imagens, através dos vídeos. E que agora existe uma busca entre, nas imagens e nos vídeos que de alguma maneira te passam um bem-estar. Então, não necessariamente eu posso falar sobre comunicação, mas se eu mostrar alguma situação que vai gerar um bem-estar em quem tá assistindo, eu tô comunicando a minha marca. Eu não preciso necessariamente falar só sobre comunicação. E que esse é o foco de maior desejo agora, pra quem tá do outro lado. Então, eu vou até destrinchar, eu fiz bem bonitinho, decupei bem, fiz um estudo sobre isso, foram uns artigos que eu recebia e fui fuxicar. Porque há essa necessidade do bem-estar. O bem-estar, a gente viu hoje em dia o bem-estar físico, é o bem-estar mental, espiritual. Essa necessidade que a gente tá tendo de parar e se dedicar um pouquinho a nós mesmos. Através da meditação, através da respiração. Pra mim, a respiração é o ponto de partida, sabe, Eliane? Eu amo também. É o primário, a gente respira pra poder viver, o controle da respiração te dá um estado emocional, e esse estado emocional que você levantou é pra tudo, é pra qualquer relação, seja ela profissional, se você estiver empreendendo aqui no online, o estado emocional é importante. Tem gente até agora não só falando da inteligência emocional, estão falando agora da inteligência social. De você ter um estofo ali, um preparo pra os trancos que a vida, que o trabalho e que o mundo online também... O mundo online é desgastante, né? A gente que tem dado aula, que tem feito treinamento e recebido gente pelo online, não é fácil. Eu acho, às vezes, ele mais desgastante emocionalmente, fisicamente, do que o presencial. Então, qual é esse equilíbrio aí? O que que eu posso fazer pra que isso seja um pouco mais leve? Eu tenha mais consciência quais são as ferramentas até que eu posso usar que são favoráveis pra eu poder administrar melhor e empreender melhor nesse meu trabalho, né? Ó, vamos, chegamos aqui, ó. Diário de um louco. Ah, tudo bom, Paulo, querido? Aprendiz presente, um amor sempre, um amigo querido, um ator que, inclusive, agora, tá com um canal, vou até botar de novo, tá estreando aqui no canal do YouTube, Diário de um louco, onde ele fala sobre ele, fala sobre um relacionamento, eu fui lá, visitei, falei pra ele que eu vou depois fazer uma aula especial pra gente aprender a formatar aqui o canal do YouTube, que é importante, né? A gente também ter o nosso cartão de visita aqui todo organizadinho, o YouTube tá vindo com tudo, hein, gente? Então. Se prepara, todo mundo do digital tá cavando um lugarzinho aqui no YouTube. Vamos às perguntas ou você quer falar mais alguma coisa? Como é que você... Não, eu acho que é isso, podemos ir, a gente vai continuar falando ali, mas vamos ver aqui o que tem de perguntinhas aí, talvez seja a dúvida das outras pessoas também, né? Vamos lá, peraí que agora... Aqui. Adicionar. Meu marido é meu sócio. Damos vários choques no negócio. Como não interferir no relacionamento? Essa pergunta é da Gabi. Gabi, querida, sempre presente também, obrigada pelo carinho. É, o que eu... É, ela também me segue lá no Instagram, é uma empreendedora, a gente fala sempre bastante sobre isso, né? Tem um lado que é muito bom, que é muito... O problema é que eu não consigo diminuir. Quando você for falar, eu aumento a gente. Tá. Tem esse agente facilitador de você trabalhar com a pessoa que você está se relacionando, porque vocês se potencializam, né? Não é, por exemplo, eu que sou eu presa, né? Eu empresa sozinha, né? Então, eu faço tudo sozinha, que é custoso demais. Se Deus quiser, em breve, eu vou avançar nisso. Você tendo um outro, você divide as tarefas, divide as alegrias, divide as dificuldades, mas, como toda sociedade, sempre vai dar um choquezinho, né? Mas, quando a gente fala de relação amorosa, que não é só do trabalho, aí, esse choque, às vezes, é maior, Eliane? Como é que é? Você sabe que eu, inclusive, já tive um relacionamento com sócio, e posso dar o meu testemunho, não só como especialista, mas como empreendedora, na época, e também com relacionamento amoroso. é desafiador. Não é fácil, mas, se você colocar algumas regras, o que acontece, Pia, e a Gabi, né, que eu acho que fez essa pergunta muito importante, as pessoas deixam correr solto. As pessoas, liga o piloto automático da vida e sai arrancando, seja o que Deus quiser, e reza, tomara que dê tudo certo. Não é assim. Você não tem regras dentro da sua empresa? Se você tem uma empresa organizada, seja você tem missão, você tem deveres, valores, no relacionamento amoroso é a mesma coisa. Quando você traz a relação amorosa como uma instituição poderosa e importante, você começa a traçar regras, a colocar limites. Então, sociedade é uma coisa, casamento é outra. Então, meu amor, tenha muito bem definido até onde vai a empresa e aonde começa o seu relacionamento amoroso. Um exemplo, não falar de trabalho dentro de casa. Eu tenho um casal de amigos que são empresários importantíssimos aqui na cidade onde eu moro, e eles têm um relacionamento amoroso maravilhoso e são muito bem sucedidos na profissão. Tem dois filhos e tal, e um dia eu perguntei, eu nem era especialista ainda. E ela falou assim, o nosso maior segredo é não levar trabalho para casa. Deu seis horas, sete horas, acabou. E se um se tenta a falar, o outro fala, eu não falo de trabalho dentro de casa. Aqui é o horário nosso, do casal, do homem, da mulher, dos filhos, da diversão, ou dos compromissos, né, que o casal, falar sobre dinheiro, contas e tal, mas o trabalho fica lá fora. Então, conflitos terão, outro ponto importante, desenvolver a inteligência emocional é muito importante, é você ter esse equilíbrio, saber lidar com as suas emoções de uma maneira positiva e também com as emoções dos outros. Se eu tenho essa habilidade e inteligência emocional é uma coisa que você pode adquirir treinando, estudando, se aprimorando, eu consigo muito mais fácil lidar com as adversidades. Então, dois pontos, inteligência emocional desenvolve e crie regras importantes. Você tem que dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que você gosta, o que você não pensa. Deixa claro, gente, não tenha medo e coloque limites, coloque regrinhas importantes ali que diminuirão os conflitos. As possibilidades de conflito. Agora você falou, não trazer pra casa, mas agora tem muita gente que tá home office, né? Então, mas aí também tem que ter regras. Entende? Também. Mas eu vejo muito, por exemplo, eu que dou aula de teatro, eu vejo muito, aí passa um parente, aí a criança tá na sala, aí o irmão tá tocando violão, aí eu escuto o grito de não sei quem, né? Não existe ainda essa preocupação no bom sentido de estabelecer novas regras, né? Por exemplo, eu quando comecei, veio a pandemia, eu falei, eu vou mudar minha mesa de trabalho. Eu comprei, inclusive, com cavalete, com aquela prancha, que era um preço mais acessível, que eu adoro, bem grande. mudei toda a disposição das coisas que estavam em cima da... Primeiro, mudei a mesa, mudei a disposição, até pro meu cérebro entender, hello, outro lugar de trabalho. Agora, você trabalha em casa, tá? Aceita. Tá pandêmica, momento coronga. A gente também precisa ajudar o nosso cérebro a entender as coisas, né? Também por isso, a gente fala da inteligência emocional, também é nesse, não é só dos sentimentos, as emoções que passam pra gente. É dessa conexão do que a gente sente com o que a gente pensa, né? Com a nossa mente. Então, é nesse sentido. Até, por exemplo, eu tô online segunda, terça e quarta às 13 horas. Já se sabe que aqui não pode fazer barulho. Se tiver um barulho, uma coisa normal, sim, mas não vai ligar a batedeira, não vai ligar a máquina de lavar que vai vazar aqui, porque eu estou fazendo as minhas lives, as minhas entrevistas, então é uma questão de... Isso, e tudo bem, né? É de respeito, de um olhar pro outro, né? Exatamente. Você sabe que eu trabalho na minha casa também. Antes da pandemia, eu já estava há quatro meses trabalhando home office, fechei o meu consultório, enfim, eu tenho cinco cachorros, como ela falou, né? Então, cinco cachorros aqui na parte de baixo, fica bem debaixo da minha janela, só que antes de começar a live, meu marido tá de férias, minha mãe tá comigo, o cachorro da minha mãe tá aqui dentro de casa, mas eu me organizei toda. Então, amor, ó, uma hora eu estarei, então, você pode favorecer, prende os cachorros, que eu fiz um espaço pra eles ficarem ali, minha mãe já falei, mãe, segura o tel aí, e é respeito, então eu estou trabalhando, não estou aqui, batendo só um papo, eu estou querendo trazer conteúdo de qualidade pra vocês, e a pia é a mesma coisa, então, é estabelecer alguns limites, né? agora é hora, e às vezes acontece aquela, vamos supor, meu marido, ah, vamos fazer tal coisa? Não, eu estou trabalhando, né? Porque eu estou home office, que eu vou sair, deixar de fazer o que eu tenho que fazer, então eu sigo uma agenda, muito importante você ter uma agenda programada, um horário, horário do café, horário de descer pra brincar com os cachorros, horário do almoço, pra que você não se peca, ainda mais o nosso perfil comportamental, meu e da pia, que qualquer coisa se distrai, opa, peraí, daí já levanta, já sai, se perde aí, então tem que ter ali disciplina, disciplina também é uma palavra importante, principalmente no home office, né? Tem que ter. É. E também, a Ana levantou uma bandeira boa, e ao contrário também, não levar os problemas de relacionamento para o trabalho. Exato. A não ser que você tenha alguém muito íntimo e tal, mas aí você depois vai fazer de um happy hour, você encontra depois, para não ter essa mistura aí, porque pode parecer um pouco careta, mas eu acho que esses limites e essas regras, de uma certa maneira, esses códigos, vamos chamar de códigos, eu acho que é mais suave do que regra. Regra tem um, eu acho que remete a gente a um peso, né? Talvez venha a questão escolar, as regras, do que pode, do que não pode, vai ficar de castigo. Então, os códigos que a gente vai estabelecer dentro das relações, né? seria engraçado que você falou do temperamento, né? Do perfil da gente. Por exemplo, eu como comecei a fazer live, eu tirei todos os meus pop-ups de notificações. e aí eu falei, não, vou tirar, e na vida, eu deixo o do WhatsApp, o do Telegram, e tem, acho que das mensagens. Não, nem das mensagens, do Instagram. Dessas minhas três redes sociais que eu uso para trabalhar. E vou fazer a live, eu tiro. Eu falei, ah, vou ficar só com essas três, porque toda vez que eu vou fazer uma live, eu tenho que tirar tudo, já dá uma preguiça. E isso foi maravilhoso, porque é menos alguma coisa que está me tirando o foco. Não é só para o momento da live para não incomodar. É para mim mesmo, não dispensar de ficar concentrada, né? Eu sou adepta da técnica Pomodoro, então eu trabalho 20 minutos e relaxo 10, às vezes faço pausa de 20. E nessa pausa é maravilhosa, até para você se descolar do que você está fazendo. E vai vir, você vai ter um insight, vai vir um criativo, vai vir algo diferente. Então é importante também esse deslocamento, né? Até porque a gente está, é tanta informação hoje, né, Eliane, que é importante você sair. Você falou da gente também beber em outras fontes, fazer outras coisas, ler coisas diferentes. É bom, é importante tirar esse um mais um são dois, essa... Tudo bem, a gente estabelece uma rotina. Eu gosto, né? Eu tenho esse temperamento, isso é importante para mim. Mas também é importante sair e beber em outras fontes, ver outro tipo de filme, né? Para a gente poder descobrir coisas novas. Exatamente. Você sabe que eu tenho um exercício que eu faço, que eu aprendi em um dos livros que eu li, que eu não vou saber qual é, mas fica até a dica para vocês, que estão trabalhando em casa, porque também tem que tomar cuidado com o excesso de informações, né? E a criatividade, ela vem nos momentos em que você está o quê? Muitas vezes contemplando. Então, parar o momento do seu dia, colocar ali na agenda dez minutos de contemplação. Eu moro numa chá, que eu tenho esse privilégio, que eu abro a minha janela, que eu tenho um verde maravilhoso. Então, eu coloco a sacada ali, faço o meu cafezinho e contemplo. Eu me conecto com aqui e agora, porque nós estamos sempre lá no futuro, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso agora gravar um vídeo, e deixo muitas vezes de viver o aqui e agora. Isso na relação amorosa, isso na educação dos filhos, isso no trabalho, é muita ansiedade de você falar no futuro. Então, a contemplação faz assim, ó, uau, eu estou viva. Então, você respira, você sente o cheiro da natureza, escuta os pássaros, isso te traz muito para o presente. É muito importante parar, né? Uma cuidada, que é sério. Fundamental. Ainda mais agora, com esse excesso de informação, né? E por a gente estar mais online do que offline, é um consumo muito grande de imagens e de falas e de... Então, é importante esse... Eu costumo falar que é você ser... Deslocamento mesmo, né? Então, ó, vamos para mais uma pergunta. Da Ana. A Ana aí. Ana querida, que sempre participa. Como não misturar negócio e relacionamento? O que vocês acham de sociedade entre casais? A gente já falou um pouquinho isso, mas uma coisa é achar, outra coisa, a outra pergunta mostrou que existia volta e meia um conflito, que eu acho que é comum, né? Que acontece mesmo. Mas a Ana está perguntando se acha que... Ela acredita... Qual foi? O que você acha de sociedade entre casais? É, o que a gente acha? Eu queria buscar o verbo. Eu acho ótimo. Agora, não é tão simples como eu falei na outra questão lá. Mas, coloque regras, como eu já disse. A Pia falou anteriormente, você ter um sócio que, além de tudo, o amor da sua vida é maravilhoso, é uma pessoa que você confia, é uma pessoa que já te conhece, sabe dos seus defeitinhos, sabe do teu potencial, é alguém que provavelmente irá te apoiar nos momentos difíceis. Vocês estão remando para o mesmo... Dentro do mesmo barco, para o mesmo lugar. Pelo menos deveria ser assim. Porque se também tiver tudo desconfigurado, aí os conflitos se estenderão. Mas vamos colocar que vocês estão no mesmo barco, remando na mesma direção. Então, é muito gostoso você ter alguém para te apoiar, para sonhar com você, dividir os sonhos. Mas o relacionamento, ele é a parte dali. E a pessoa... Vocês terão conflitos justamente se esse lado emocional, o relacionamento não estiver fortalecido. Se vocês não estiverem em conexão. Porque, Pia, uma conexão poderosa supera qualquer obstáculo. Exatamente. Então, é importante algumas regrinhas. Eu tenho uma regra aqui em casa. Celular fora da cama. Não entra celular na nossa cama. Cama é lugar de ler um bom livro, é lugar de namorar, é lugar de conversar, de dar risada. Celular é só para despertador. Se ele pega o celular, eu já falo qual é a nossa regra. Ou, às vezes, eu vou ali e falo e desliga. Então, algumas regras que ali, ter problemas juntos, fazer atividades juntos, ter os planejamentos ali do casal juntos. Então, se vocês dois estiverem fortalecidos na relação, quando tiver um percalço, um probleminha, vocês conseguirão enfrentar. Por quê? Porque vocês estão com um tanque de amor muito cheio. Eu entendi. Essa conexão é muito importante. Então, não dá para levar o trabalho, não dá para você jogar problemas do trabalho no relacionamento e nisso dessa. Uma vez eu ouvi o Érico Rocha, que é um empreendedor digital, com a nossa série de marketing, e ele falando que é o que fez o famoso 6 em 7, né? Se apropriou de uma fórmula que existia. A fórmula de lançamento, que já existia lá fora, deu o barogodózinho dele e foi o cara que deu esse start aí, super importante dentro do empreendedorismo digital aqui no Brasil. E aí ele citava que sempre os casais, sempre não, mas a maioria dos casais que iam fazer a fórmula de lançamento tinham melhor resultado do que quem estava empreendendo sozinho. Porque eram duas pessoas pensando, um apoiava o outro, um ficava responsável por uma coisa, o outro pelo outro, e que isso dava muito certo. Óbvio, deve ter exceções, ele não está generalizando, mas ele percebeu que se o casal tinha uma sintonia ali, o casal conseguia atingir esse objetivo do 6 em 7 mais do que você se fosse um empreendedor carreira só. Eu presa. Eu presa não, tem que ser eu empresa, né? Mas eu tenho escutado eu presa. Agora eu não sei se é um ato falho meu. Eu acho que o eu presa significa que você está presa ali, você tem que fazer tudo, então se você precisar... É eu presa mesmo, né? E aí você não tem falta. Você tem que fazer tudo. Tem jeito mesmo. É empresa, berbo, é que faz de tudo. Ah, gente. Mas vai chegar o momento que vai ser em 2021. E eu digo uma coisa para vocês, ter essa própria. Quando você passa a contratar mão de obra, inclusive o Érico fala muito disso. Deu uma bronca numa menina esses dias numa live que ela falou que ela ela edita os vídeos dele. Pelo amor de Deus, você tem que pagar alguém para editar os seus vídeos. Você tem que criar conteúdo. Aí a menina falou que faz faxina. Pelo amor de Deus, quanto custa uma faxineira? Vai, paga a faxineira e vai criar conteúdo. Então quando você começa a delegar, pum, você fica mais livre. Até a criatividade melhora. É, você não fica preso ali a sua energia. Você acaba gastando a sua energia. Você canaliza, melhor dizendo. Você canaliza a tua energia. Não, você faz melhor. Não, não. Você fica preso ali. Eu ainda não consegui. Até porque agora eu estava recentemente passei quatro, cinco semanas gravando o programa que a gente tinha parado, né? Por conta da pandemia. Vou fazer meu lançamento agora. Quero fazer no começo. Vou fazer, não. Vou fazer no começo de janeiro. Porque, enfim, a mentora que eu estou aqui é a Tatiana Marcos. Ela ofereceu uma contrapartida. Quem enviar o debriefing do seu lançamento até o dia 15 de janeiro fica mais um ano dentro da comunidade. Vai poder assistir a próxima mentoria da turma número cinco. Não vai poder dar palpite ao vivo, mas pode estar lá. Boa. Acompanhando. Então é uma oportunidade, né? De você estar conectado ali. Ter uma rede de apoio. E o sócio dela, que é irmão, é do tráfego. Eu acho que pra mim a pior parte é a mais difícil. Aquele meu post do storytelling foi bloqueado pela... Eu tenho uma pessoa que faz tráfego também. Foi bloqueado. Você acredita? Eles estão alegando que a foto é inapropriada. Sim, eu já tive isso daí também. Quando eu não tinha uma pessoa, coloquei sobre ansiedade. Porque você parou pra ler lá. Ninguém para pra ler o negócio do Facebook. Eu não sei que a pessoa seja do tráfego, né? Então você tem que saber quais são as políticas. Nós, não. A gente vai fazendo por instinto, né? Por feeling. Mas foi o melhor... Sim, mas não tem nenhuma foto inapropriada. É porque é um robô. Ah, então. Aí você solicita... Aí eu solicitei. Eles até agora não me responderam. A orientação que eu tive é solicita, revisão. Tem outro termo lá. Porque agora é um ser humano que vai ver. E vai ver que a foto não tem nada demais. Mas, enfim... Já me perdi que a gente estava falando porque que eu vou lançar. Enfim... Você falou da rede de apoio. Não, e até você começou a falar que o Érico Rocha fala de estar junto. Então, estar juntos é muito bacana. Mas entenda uma coisa, meninas e meninos que estão nos ouvindo. Quando você tem dificuldade de relacionamento, não importa se é teu sócio e não importa se não é teu sócio. Os problemas estarão ali de qualquer forma. Quando você tem isso muito bem alinhado, princípios, valores, sonhos, usa da inteligência emocional, a empatia, entende o perfil comportamental, tudo fica mais fácil. Significa que você tem problemas, não. Significa que você vai lidar com muito mais leveza com os desafios. E esses desafios serão, assim, sempre um trampolim para algo muito mais gostoso, né? Aprender com os erros. Então, é saber entender o que você quer de um relacionamento amoroso, entender o que você precisa para viver isso, porque existem, sim, coisas que você precisa passar isso, dando oportunidade para o teu parceiro ou parceira melhorar e crescer e viver. viver da melhor maneira possível. Com certeza. Com certeza. Ó, vamos agora ver a próxima pergunta. É uma pergunta anônima. A pessoa falou que não queria se identificar. Quando a mulher ganha mais que o homem? Eita, isso é babado. Essa é uma pergunta importante e isso está acontecendo muito, né? Essa explosão aí das mulheres. Muitas mulheres estão ganhando mais que homens. Aí vai depender muito do homem que você está casado. Se você está casado com um homem, você está casado com um menino. Por que eu quero dizer isso? Porque um homem, homem, na sua essência masculina, ele vai muito te dar os parabéns, vai ficar muito feliz por você, vai te incentivar, porque ele não vai incomodar. Tá? Então, esse é o ponto. Se você está casada com um menino, quando eu digo menino, é aquela pessoa mais... É, a gente fala de maturidade, né? Não é a idade. A gente está falando de maturidade. De repente, na sua maturidade, um homem machista, que entende que tem que ser o provedor da casa, tem recursos, né? Não pode ser o provedor de uma outra maneira, ele só vê, prover com o dinheiro. Então, vai depender muito de quem você está casada. Eu já cheguei a ganhar mais com o meu marido. E estava tudo bem, e não tivemos nunca nenhum conflito. Porque ele não deixou de honrar o compromisso que ele tinha dentro da nossa casa com o que ele ganhava. Hoje, gente, hoje ele ganha mais do que eu. E eu também não deixo de honrar dentro do que eu ganho. Então, gente, mas, pra muitos casais, isso é um problema. Mas não é o dinheiro em si. Muitas mulheres também, quero também chamar atenção, usam isso, né? Ah, eu ganho mais que você. Ah, isso sobe na cabeça, acaba jogando, esfregando na cara. Porque o dinheiro ali, você ganhar mais ou menos, não importa quem está ganhando, mas importa como o outro vê isso daí, como é colocado. Porque pra nós, aqui em casa, não tem meu dinheiro e seu dinheiro, é nosso. Claro. Mas isso tem a ver com a sociedade patriarcal, que a gente já falou. Isso tem a ver com a crença familiar, né? Por quem você foi criado. Isso faz parte ainda da nossa sociedade. E, graças a Deus, está mudando. Mas ainda tem muito conflito, né? Com isso. Tem muito conflito. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque, de uma certa maneira, a gente está falando, tem alguém aí do outro lado escutando, se Deus quiser, e tomando mais consciência das suas dificuldades e tendo vontade de romper aí essas barreiras e se transformar. Agora, eu queria levantar uma bandeira que a gente ainda não falou, que a gente está sempre falando de relacionamento heterossexual. E no relacionamento homossexual, tem também essas diferenças? Tem esses ciúmes? Ou é um pouco mais amenizado, já que não tem esse... Não, amor e amor, mesma coisa. Mesma coisa. Não é porque é hétero ou homo que mudam as figuras. Nada a ver. São os mesmos problemas, os mesmos desafios, ciúmes, posse, vícios emocionais, crenças limitantes. Eu gosto de falar uma coisa assim, uma analogia. Quando você casa com alguém, você não casa só com a pessoa. Você casa com todo o pacote que vem lá da infância. Exatamente. Vícius, crenças, verdades, e vice-versa. E isso não importa se é homem com homem, mulher com mulher. Cada um tem uma história, tem uma bagagem que vai trazer para dentro da relação. Tem experiências positivas e negativas. Então, eu não vejo diferença. Muito pelo contrário. Levando agora para o positivo. Às vezes, duas mulheres se entendem muito mais por já conhecer ou ter o mesmo comportamento, a mesma essência feminina. Então, já vi muito casal homossexual se dar super bem por ter essa compatibilidade à energia feminina. E já vi muitos homens também que têm relacionamento estável há mais de 20 anos e se dão super bem porque também... Mas, gente, relacionamento é relacionamento. É porque, de uma certa forma, independentemente da sua opção sexual, você tem uma sociedade aí que está estruturada, né? E que ela serve como referência. E o meio social que você vive, ele é determinante. Mas, por isso, também cabe a você se revisitar. Tentar ver com outros olhos, beber em outras fontes para saber realmente se é essa criação que você teve, o meio social. Ah, mas é meu amigo da infância. Eu ouço isso muito. Sim, mas se não é uma pessoa que tem a ver com você. Se, de repente, é uma pessoa que te bota para baixo. Aí você fica apegado porque é seu colega desde quando você era criança do colégio. Mas não é uma pessoa que te bota para cima. É uma pessoa diferente de você que te julga. Para quê? São o que a gente chama das relações tóxicas. também de dar amizade. Para que estar perto de gente? Olha a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Então, para que você vai querer ficar perto de alguém que não te bota para cima? De alguém que não é compatível com o custo. Você pode ser diferente, você pode ter valores diferentes. Tem uma questão ética, tem uma questão de caráter, que tudo bem. mas, principalmente, pessoas que te botam para cima. Isso tem que ser sempre. Então, acho que eu estou dando esse exemplo dos amigos porque também a gente tem muita relação tóxica amorosa. Onde o outro companheiro não é companheiro. Ele não te acompanha. E fora relacionamento abusivo. A gente já falou sobre isso. E aí que vem a coragem de você. Primeiro, você tem que definir o que você deseja da sua vida. Nós não fazemos isso. Nós vamos saber como você quer estar daqui a 10 anos, com quem, como, com que carro, com que casa, com que amor do seu lado, quanto dinheiro no banco. Você tem que definir isso e traçar uma estratégia. Gente, não dá para correr solto. Isso também é um relacionamento amoroso. E faz parte, quando você começa a se desenvolver, de deixar algumas âncoras para trás, quebrar a corrente assim e falar, fica aí, filha. Porque ou ela te puxa para baixo, ou você fica carregando esse ser nas costas, te impedindo de ir mais rápido, de avançar. E tem que ter coragem. Às vezes, as pessoas estão dentro da família. Às vezes, não são só amigos. São parentes muito mais próximos. Mas que não querem crescer. E que vão te laçar, vão te dar risada dos seus sonhos, das suas loucuras de planejamento de vida. Porque vai dizer que é difícil. Porque as pessoas fracassadas, elas vão fazer de tudo para te convencer que é difícil. Porque ela vai querer que você fique no mesmo patamar. Claro. Porque quando você cresce, gera um movimento. Quando eu estou estudando, estou lendo, eu estou movimentando o meu marido. Mesmo assim, não fala nada para ele. Mas eu estou aqui. Ele fala, não, eu vou correr atrás. Eu também quero fazer isso. Então, quando você começa a se desenvolver, ou muitas pessoas se afastam, ou você acaba se afastando de muitas pessoas. Porque já não bate a mente, os objetivos. Não é que aconteceu com você. Não orna. Não orna. Não precisa mais. E a gente não tem mais tempo, né? Vamos ficar perto de quem quer bem a gente, de quem bota a gente para cima. O mundo já está tão difícil. A gente está tendo que dançar conforme tantas músicas. O ritmo está mudando. Ah, sim. Sabe? A gente não... Por isso que a gente fomenta esse movimento, né? Óbvio, nós somos treinadoras, nós somos mentoras, mas a gente fomenta isso não é só porque é o nosso trabalho, porque a gente acredita. Você tendo essa rede de apoio, você construindo um lugar ali de pessoas que pensam que nem você ou no sentido... Não só que pensam, mas que desejam coisas parecidas com você. E que vem a vida de um ponto de vista muito similar, aí isso tem troca. Porque senão eu tenho um outro e não vou ter troca. Exatamente. E levando até para, como o assunto é relacionamento amoroso e trabalho, um ponto importante é alinhamento das expectativas, dos sonhos. Lembra que eu falei do barquinho? Que vocês deveriam estar no mesmo barco, no mesmo lugar? Agora, vamos colocar o contrário. Você está... Vamos tomar a frente a mulher ali. No barco com o marido, companheiro, ou vice-versa, e você está lá remando. Não, amor, vamos lá. É para lá que eu quero ir. Está bom? É para lá? Faz. Se for para cá, também faz aquele peso morto ali atrás do barco, fazendo só peso, e você remando, 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 remando. Ou vocês remam, cada um para um lado, fica girando em volta, ou você rema sozinha. O que acontece? Cansa. A vontade é pegar o ser e descarregar do barquinho, falar, fica aí em Alcomar, que eu vou embora, cuidar da minha vida. Então, este alinhamento de expectativas, de sonhos, de princípios, de valores, são muito importantes para diminuir os conflitos, e trazer mais leveza para a relação. Os dois têm que caminhar juntos, trabalho, amor. Você falou dos sonhos, aí aproveitando e fazendo o gancho, foi o tema que eu dei da aula na semana passada, o mapa dos sonhos. Eu fiz uma live no Instagram com a Simone Santos, nossa colega, e a gente falou sobre isso. Eu chamei ela, porque ela é uma especialista nisso, e aí acabei dando continuidade. Foi a minha aula de quarta-feira, foi voltada para isso. Então, é uma boa oportunidade agora, nesse final de ano. Faz o seu mapa dos sonhos, e estabelece ali quais são os seus desejos, quais são as suas metas, se organiza internamente, bota no papel. Eu gosto do mapa dos sonhos, porque eu gosto de visualizar. Eu sou muito, eu tenho tudo meio colorido. Visual. Eu sou muito visual também. Até porque, a gente já falou sobre isso, comunicação visual, ela tem um poder de absorção, você assimila muito mais, o cérebro entende muito mais, através da comunicação visual. Então, fazer o seu mapa dos sonhos, o que você quer para esse 2021? Recorta, desenha, vê, eu tenho meu mapa dos sonhos, é grande, eu olho para ele todos os dias, sabe? Eu tenho meu caderninho, que eu escrevo, que eu tenho minha lista de gratidão, os meus desejos, as minhas próximas metas, tudo coloridinho, aí eu vou ticando, para eu poder ver, eu botar o que tem dentro de mim, para fora. E, de repente, eu não tenho mais esse sonho, tenho outro, então, se revisita ali também, muda. Então, fica aí essa mensagem, que eu acho que é importante, da gente fazer um mergulho, esse final de ano, é ótimo para isso, a gente se revisitar, e você ter um tempinho dedicado a você, para você cuidar de você, que é tão importante. Então, amores, obrigada pela presença, a Eliane está aqui, no Instagram dela, ela também fala do Telegram, você tem um grupo lá? Tenho, eu tenho um canal, na verdade, não é grupo, você entra lá no Telegram, pode ir no link da minha bio, né, arroba Eliane D'Ameto, vai no link tweet, lá tem o canal do Telegram, se você não tem Telegram, baixa, é gratuito, é um aplicativo muito fácil de usar, lá no meu canal do Telegram, você tem PDFs de livros, tem meditação guiada, tem o exercício da cachoeira, calendário das emoções, tem ferramenta da autoestima, tem muita coisa gratuita, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, a trazer equilíbrio aí, para a sua vida, como um todo, então, vai ser um prazer ter vocês lá comigo, viu? Bora lá. É, o meu é para mulheres empreendedoras, tem até homem, tem um homem que entrou lá, que veio, veio dar entrevista com o Rodrigo Giga, e eu falei, tá ótimo, vem, é importante também, super bem-vindos, e lá também, estou falando sobre comunicação, comunicação criativa, né, que eu acho que é importante, principalmente para quem empreende no digital, a criatividade está fazendo a diferença, e criatividade é uma coisa que a gente aprende, a gente tem como desenvolver, então, também convido quem ainda não está lá no meu Telegram, que venha, que nos siga, em janeiro, a gente vai estar aí bombando, eu venho com a minha jornada da comunicadora, Eliane também vem, com dois treinamentos dela, online, e muito conteúdo, muito amor, que a gente, graças a Deus, faz o que ama, a gente também tem essa, sabe o que quer, né, tem os seus desejos, de suas metas bem estabelecidas, e aí a gente convida vocês, para poder, ficar um pouquinho mais próximo desse mundo, que a gente, tão particular, e tão, repleto de amor, que a gente constrói, né amor? Obrigada, tem outras perguntas, depois a gente responde, para a galera lá, do Instagram inbox, que a gente já está aqui, a Papena já tem uma hora e sete, já está bom, né, está ótima, está ótima, já falou, então, amores, obrigada, pela presença de vocês, pelo carinho, se você passar por aqui, deixa o seu like, inferno, não pedir nenhuma vez, sempre tem que pedir, acho tão chato isso, deixa o seu like, eu acabo esquecendo, lá no Instagram não, engraçado, que na live eu falo, compartilha, não sei o que, aqui acabei, me esquecendo disso, é importante para a gente, tá, um, para a gente saber, se você curtiu ou não, e dois, porque a gente vive desse engajamento aí, isso é uma forma do robô entender, ah, elas são maneiras, vamos mostrar o trabalho dela para mais pessoas, é isso aí, um beijo, meu amor, obrigada, obrigado pelo convite, gratidão pela oportunidade, de mostrar um pouquinho do meu trabalho, espero que tenham gostado aí, e até a próxima, se Deus quiser, bora ser feliz, até breve, agora juntas, sempre, né, sair juntas, e, ó, 2 de janeiro, ninguém segura a gente, hein, não chega aqui bombando, vai ser o melhor ano da nossa vida até então, um beijo, beijo, gratidão, vem comigo que aí a gente continua aqui o nosso papinho, vou encerrar aqui.